Quem não gosta de se refrescar no verão tomando um delicioso sorvete? E que tal saborear esta delícia junto com o ovo de Páscoa? Esta ideia está fazendo a diferença para quem não dispensa um doce, principalmente um chocolate. A comerciante Clarice, que é proprietária dessa sorveteria em Andradas, nos ensinou a fazer a guloseima. Para a sobremesa vamos utilizar chocolate ao leite para fazer a casca do ovo de Páscoa, mousse de morango ou maracujá, sorvete de qualquer sabor, chantilly, confetes, morangos, wafers e cobertura do sabor que desejar. A casca do ovo é feita com antecedência, da forma tradicional. Depois de pronto o chocolate, o processo é rápido, dura em média 10 minutinhos. A gente pega um chocolate puro, não é um chocolate fracionado, é um chocolate muito bom. A gente faz a casca de maneira tradicional, aí a gente passa o mousse, que é a escolha do cliente, ou maracujá, ou morango, coloca o sorvete também, que fica a critério do cliente, tem vários sabores. Aí vai o chantilly, ou confete, ou chocobol, pode usar cotas de chocolate, vai a cobertura, o moranguinho e os wafers para decoração. A sobremesa fica bonita, colorida e com um sabor muito gostoso. Além dele ser muito saboroso, ele fica uma coisa bem apresentável, que é uma coisa diferenciada nessa Páscoa. Clarice conta que este doce surgiu por acaso, mas com certeza vai chamar a atenção dos clientes. Então, essa ideia surgiu de uma cliente minha, que veio aqui atrás da gente e falou assim, nossa, vocês fazem tanta coisa gostosa, por que vocês não fazem alguma coisa diferente para a Páscoa? Aí então surgiu a ideia, por que não juntar o chocolate, que é uma delícia, que todo mundo gosta, com sorvete também, que todo mundo adora. Aí foram várias tentativas e até então chegamos nessa mistura. Sim, nesse período a gente pretende vender bastante. E se a ideia pegar, quem sabe não continua pós-Páscoa também, porque é uma coisa diferente, né? E todo mundo gosta de chocolate, sorvete. Fica a dica para quem quer preparar uma sobremesa extravagante e deliciosa, para saborear em família. Fica a dica para quem quer preparar uma sobremesa extravagante e deliciosa.